Essa que a gente vai tocar agora, eu queria dedicar especialmente para todas as pessoas que estão aqui hoje. Sabe por quê? É muito legal, toda vez que a gente vem tocar em Tapetininga, eu recebo uma quantidade muito grande de pedidos, de solicitações, de canções, e eu fico totalmente perdido, eu não lembro o nome das pessoas que me pedem as músicas, e essa canção dentro de agora, acho que ela tem um significado bem legal, uma relevância bem legal, que eu acredito que as sete cidades em Tapetininga, ela hoje tem mais do que 29 amigos. Atenção Estou a perder, vou a perder sem você Já não vi você, não me quer mais Você tem 29 vezes no navio E 29 dias na vez que E aos 29 corretor de chão Que deixe de começar a viver Já não vi você, não me quer mais Agora a gente não quer mais E o quê? A gente não quer mais 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 Obrigado.